Tem um homem que andou ensaiando na frente do espelho algo importante para te dizer. A gente vai saber quem é esse homem, o que ele andou ensaiando para te dizer. Vamos descobrir juntos? Respira fundo, sem mais delongas, você está no Clarividência Online. Vamos iniciar a nossa tiragem. Vai ter letra inicial desse homem, hein? Tem letra inicial. Fica aqui. Autoriza o plano espiritual para que se manifeste e assim possamos canalizar as mensagens que deverão ser entregues aos meus amigos e amigas que aqui estão conectados conosco. Gratidão pela oportunidade e pela proteção dos nossos anjos, guias e mentores espirituais. Assim seja, assim é e assim está decretado. Vamos lá? Esse homem aqui ensaiou na frente do espelho. Alguém está ensaiando como é que vai se declarar. Às vezes é aquela, né, meu amigo e minha amiga? Vamos desenvolver aqui. Mas se é romance novo, a gente fica sem jeito. Ou até mesmo se ainda não rolou, né? É aquela energia de primeiro beijo, de primeiro, né? Quando é que eu vou conseguir a abertura? Como é que eu vou conseguir chegar? Sabe essa energia realmente do frio na barriga? Pela atitude que o coração traz esse frio na barriga, traz essa emoção, né? Traz esse desejo. E me fala de querer estar num lugar importante para que seja especial esse momento que ele está ensaiando na frente do espelho para te dizer a carta... Eu gosto da carta do mensageiro, que fala exatamente, né, sobre atitude rápida, atitude presente. É algo que está guardado dentro do coração dele. Ainda não foi externalizado, não, tá? E por isso esse ensaio. Se você já tem uma relação com alguém, é aquele momento que a pessoa, né, quer dizer algo, quer propor algo para a relação e não sabe como você vai aceitar. Não, não é algo negativo. Não é algo negativo, ok? Não é algo negativo, reafirmo. Aliança. Aliança. Olha, ajoelhado para você, entregando a aliança. Um anel, um compromisso, um pedido de namoro. Não, a gente não namora não, mas a gente está ficando, ficando de prêmio. Então, pois é, está aí, né, está aí, o equilíbrio, o justo. Tem um... Direto e reto, é o que eu estou vendo aqui, tá? O homem está ensaiando na frente do espelho como se declarar, como fazer um pedido, né? Como tornar isso mais oficial. E sim, fica o frio na barriga. Fica o frio na barriga. Ah, não tive nada ainda. Ah, vou chamar para um cinema, vou chamar para um jantar. Pode existir a possibilidade do não? Pode? Na verdade, ele já conta com o não, né? Então, a tentativa é isso. Então, ele está ensaiando na frente do espelho. Pode ser que ele tenha sentimento por você, mas ainda não externalizou isso. Tá? Mas surgiu uma oportunidade para te convidar para algo. Que pode haver outras pessoas ali naquele ambiente. E aí, como tem esse sentimento, essa intenção, ele já fica ali sem graça, né? Mas é uma boa chance para te convidar diretamente, para encurtar distância. Uma coisa é fato. Ele está ensaiando porque ele quer chamar para si. O fazer o pedido. Te convidar para algo. Tá? Olha, outra energia que eu vejo aqui. Pode ser que você seja uma pessoa muito segura, né? E segura que eu digo assim, né? Sei a sua história, a história dessa pessoa pode ser de muita superação, né? Do valor ao dinheiro. Mas, pelo visto, ele quer proporcionar algo para ser vivido a você, com você. E pode ser que ele esteja com receio de te dizer, tirei uma passagem. É, reservei um hotel para tal lugar, e você olhar, nossa, mas esse gasto agora, é como se você, ele está ensaiando uma forma, mas para que você também não... É uma situação que tem aqui, adequa a sua realidade, tá? Tirar de coletiva. Mas, com receio de que você jogue um balde de água fria, mas não... Meu amigo, minha amiga... Relaxa, curte. Veio algo aqui na minha cabeça, que eu vou aqui dizendo para a espiritualidade aqui. Isso não é hora de dizer um negócio desse, mas eu vou dizer. Tá? Eu vou dizer sim, não leve para o pessoal, mas é só para entender isso. Não tenha energia de traição, de engano e de amante. Eu estou só trazendo aqui um objeto para que você entenda, tá? O homem vai buscar na rua, a mulher vai buscar na rua o que não tem... Graciane Belo. Graciane Belo. Damos aí o exemplo, né? Vai buscar na rua, às vezes, o que não tem em casa. E, às vezes, né? A gente não sabe a realidade de cada relacionamento, mas a gente diz assim, né? A amante topa, a mulher coloca várias barreiras. O amante topa, o homem coloca várias barreiras. Então, é nesse sentido da água fria. Não quer dizer topar tudo. Não é isso. Tá? Mas é só um... Aquela bliscadinha para se entender assim. Poxa, quando a gente está apaixonado, quando a gente quer ser conquistado, tudo é lindo. Depois que está conquistado, a pessoa faz ali aquele agradinho. Poxa, não está aberto, né? Porque se a gente não valoriza, vem outro e valoriza. Pediu para falar isso aqui para um grupo muito específico. Disse, ok? Disse, tá dito. E, às vezes, por isso, esse ensaio também. Mas, aqui, a gente tem também o rei de copas, tá bom? Pode ser uma atitude assim, Ah, e como é que você vai fazer isso para pagar depois, não sei o quê? Ele fez. Vamos curtir? Depois a gente pensa. Aí você pode pensar, ah, é uma irresponsabilidade. Então, se isso te incomoda tanto, ponto, será que realmente é a pessoa certa, né? Mas não é o caso aqui dessa mesa. Voltemos aqui ao tema, né? Se o homem saiu na frente do espelho, algo importante para te dizer. Por quê? Porque ele vai ter a atitude. Vai ter uma atitude para com você. E a atitude, sim, é de alguém que quer partilhar do momento com você. É alguém que se sente bem em tua presença. É alguém que realmente quer lhe entregar algo. Quer construir memórias com você. Então, viva essas memórias. Seja feliz. Tá? Ao lado de que também quer ser feliz com você. Vamos ver a letra desse homem? Já decreta nos comentários. Se alinha em propósito com a gente, decreta. Eu ativo o amor. Eu ativo o amor. Eu ativo o amor. Simbora, letra inicial. Meu amigo e minha amiga. Temos um P, S, B, M, C, U. Coloca aí. Firma aí. Decreto do Universo. Cada relacionamento em minha vida é uma oportunidade para crescer e amar. Cada relacionamento em minha vida é uma oportunidade para crescer e amar. Tá vindo aqui também uma energia D. Uma viagem a trabalho. E ele conseguir levar um acompanhante. No caso, você vai, né? Então, como é que ele vai te dizer isso? Porque ensaiar isso na frente do espelho para, né? Fazer de uma forma para te deixar alegre. Sabe aquela coisa? Eu vou chegar falando como? Bem, arruma as coisas. Arruma as malas que a gente vai viajar. Entende? Ensaiar como vai falar isso. Formas de falar, assim, para tornar um momento especial. Entende? Z, U, I, N, D, I, H. Aí está, meus amigos e amigas. Espero ter ajudado, auxiliado a todos vocês que estiveram aqui conosco. Seja feliz no aqui e o agora. Valorize que a gente valoriza. A gente se encontra já já numa próxima tiragem aqui no Clarividência Online. Até logo. Tchau, tchau. 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 Obrigado.